Fala galera, beleza? Vamos nos inscrever no canal, conto com vocês, faltam 50 inscritos para a gente chegar à marca dos 100 mil, que para mim é um motivo de orgulho muito grande. Fico feliz que você que já é inscrito há muito tempo esteja por aqui. Fizemos um vídeo, publicamos na manhã desta segunda-feira um vídeo sobre Gabigol, o pessoal gostou, se você não viu, está passando por aqui agora. E vamos falar aqui sobre Felipe Luiz, porque já era uma caçapa cantada, eu já tinha trazido essa informação lá atrás, a apuração de Guayaquil, da viagem a Guayaquil ainda, quando a gente foi informado, perguntando às pessoas e tal, que o Felipe Luiz renovaria o contrato desde que aceitasse reduzir o salário dele. E assim foi feito, esse acordo já estava alinhado desde a semana passada, e o Flamengo publicou nesta segunda-feira a notícia de um acerto com o Felipe Luiz, da renovação por mais uma temporada. E eu concordo, eu concordo com isso. E a gente vai explicar nesse vídeo o porquê. Porque não é só a questão de um papel fora do campo, é uma questão, papel dentro do campo. Muita gente pode imaginar assim, ah, mas o Flamengo renova com o Felipe Luiz para ter uma liderança fora do campo apenas. Não, não é só isso. É claro que esse papel tem influência determinante. E a gente já falou aqui sobre os novos líderes, as novas lideranças do elenco do Flamengo. Felipe Luiz, Davi Luiz e Everton Ribeiro vão capitanear esse processo, claro, com muita ajuda do Gabigol. Porque o Gabigol, o que ele fez, repito, neste domingo, neste final de semana, no desfile, na festa com os torcedores, foi uma coisa apoteótica. Foi um abraço virtual que ele deu em todos os 2 bilhões de rubro-negros que estavam na Avenida Antônio Carlos. Não só na Avenida Antônio Carlos, mas no centro do Rio de Janeiro, na grande festa tocada neste domingo. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Você gosta de fazer uma fezinha? Está chegando a Copa do Mundo. E o melhor mercado que você vai encontrar na internet está no site kto.com. Vários jogos. E eu destaco os jogos do Brasil. Contra a Sérvia, o mais complicado deles, no dia 24. Depois tem Suíça, Camarões. E aí o Brasil deve se encaminhar às oitavas de final. E eu peço a você que entre no site kto.com, faça seu registro. Quando você fizer o seu registro, você vai utilizar o meu cupom BERNARDO RAMOS. Tudo junto, tá? BERNARDO RAMOS. Tudo junto. E aí eu vou dar 20% de bônus para você apostar em relação ao valor depositado. Se você depositar 30, por exemplo, que é o valor mínimo, eu te dou 6 de bônus. Se você depositar 50, eu te dou 10. Se você depositar 100, eu te dou 20 de bônus. Até 100 reais. Tá bom? Então não perca as melhores odds do mercado. Tem umas odds que pingam lá, que são muito boas. Vai ter uma história do 0 a 0. Se der 0 a 0, o seu dinheiro é devolvido. Então entre no site da KTO e faça o seu registro. Beleza? Vamos falar mais então sobre o Felipe Luiz, porque eu acho que é uma condição que vai muito além do vestiário. Veja, o Flamengo batalha e deve conseguir um acerto com o Spartak para ter o Ayrton Lucas. E quando a gente fala em Ayrton Lucas, a gente fala de um posicionamento bem diferente ao do Felipe Luiz. Ué, mas os dois não são laterais esquerdos? São. Mas o Felipe Luiz tem uma história muito importante que ele conta no Bola na Vez, da ESPN, que ajuda a mudar a história do Flamengo, do Jorge Jesus, daquele brilhante Flamengo. Ele chega para o Jorge Jesus e fala assim, cara, eu não sou o lateral que vai até a linha de fundo. Eu não sou esse cara. E o Jorge Jesus adapta aquilo de certa forma. A posição do Felipe Luiz. O Jorge Jesus fazia uma abordagem na saída de bola diferente em relação aos outros técnicos que por lá passaram. Principalmente em relação ao Rogério Ceni. Quando ele pega os dois zagueiros, Rodrigo Caio e Pablo Mari, a época, abre na saída de bola e coloca o Willian Arão como o homem da saída de bola. Veja, com o Felipe Luiz, o Rogério Ceni começou a fazer isso numa partida contra o Balmeiras. Em Brasília, quando escala o Arão de zagueiro, ele coloca o Felipe Luiz num processo de saída de bola com o Arão, o Rodrigo Caio e Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Uma saída Lavoupiana. Uma saída com três jogadores. Por que o nome dessa saída Lavoupiana? Vou abrir parênteses aqui. Porque foi uma solução criada pelo técnico argentino Ricardo Lavoupi, exibida ao mundo da Copa do Mundo de 2006, quando todos os times jogavam no 4-4-2. O goleiro participava pouco do processo de saída de bola. Aí ele cria um processo de saída de bola para ter superioridade numérica. Ou seja, três jogadores contra dois atacantes e o time saía de forma mais limpa. E o México foi bem naquela Copa do Mundo. Caiu no grupo de Portugal, se classificou na segunda colocação, foi enfrentar a Argentina nas oitavas e fez um jogo muito duro com a Argentina. Fecha parênteses. Então, nesse processo de saída de bola, o Felipe Luiz era o terceiro jogador. E aí os técnicos que passam pelo Flamengo bebem um pouco nessa fonte. Menos o Renato Gaúcho. Se você assistiu ao videotape do jogo entre Flamengo e Palmeiras, nos poucos minutos em que o Felipe Luiz esteve em campo, na final da Libertadores de 2021, ele sai, o time era uma bagunça, ele sai com os dois zagueiros, o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, e deixa, faz uma saída mais sustentada, o que é isso? Com os dois laterais mais próximos, o Isla pelo lado direito e o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. Com o Ilharão, às vezes recuando, às vezes não. Era um caos tátil. E o Felipe Luiz não se deu bem nessa posição. Não funcionou assim. Com a chegada do Dorival, o que ele faz? Ele coloca Davi Luiz, Nel Pereira e Felipe Luiz, mais uma vez participando do processo de saída de bola. Peraí que abriu um som aqui, no fundo, enfim, vamos continuar aqui, desculpa. Mas ele faz isso na final contra o Atlético. Depois, quando o Felipe Luiz sai machucado, entra o Ayrton Lucas, os dois laterais passam a subir mais. O Rodríguez sempre subiu muito, mas o lateral esquerdo, o Ayrton Lucas, tem um papel de mais profundidade. E aí, o Tiago Maia passa a fazer o que o Ilharão fazia com o Jorge Jesus. Então, veja, a permanência, para fechar o raciocínio em relação a isso, a permanência do Felipe Luiz não só simboliza uma questão de hierarquia de vestiário, mas também de possibilidade de alternância tática. porque com o Felipe Luiz, você tem um lateral que participa mais da criação do jogo centralizado, desde o processo de saída de bola, não tão centralizado assim, caindo pelo lado esquerdo, evidentemente, mas quando atacar o jogador, com a volta do Bruno Henrique, não sabemos em que posição o Bruno Henrique vai atuar, a informação que eu tenho é que ele pode ser um centroavante até, mas o Felipe Luiz pode funcionar como uma espécie de meia-esquerda, por vezes. O Flamengo é um time que tem mais posse de bola em relação ao adversário, os zagueiros costumam participar bastante da construção da jogada no campo de ataque, não estou falando que o Felipe Luiz seja um zagueiro, mas ele participa como um lateral mais pelo meio ali, coisa que o Theo Hernandes, que para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo, do Milan, sabe fazer com perfeição, mas aí é um lateral tão completo que ele é capaz de fazer esse processo de construção do jogo que o Felipe Luiz faz e também é jogada pela linha de fundo. Com o Ayrton Lucas, o Flamengo tem profundidade com seus dois laterais, recua o meio campista, faz uma saída com três eventualmente e tem um cara que ataca bastante a linha de fundo, centralizando o Pedro e o Gabigol caindo mais pelo lado direito, tendo a prerrogativa de movimentação por todo o campo de ataque. Entenderam por que eu concordo com a renovação do Felipe Luiz? Deixe seu comentário neste vídeo e inscreva-se no canal. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. 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 Tchau.